Crise da Ásia, garantia, eu era na época talvez o mais sênior não sócio, era amigo do pessoal, de vários sócios, muitos, e para mim estava claro que eles iam vender. E aí parei e disse assim, bem, de duas uma, ou eu fico no ativo permanente e sou vendido, ou eu vendo o meu patrimônio líquido que sou eu mesmo. Então eu busquei a segunda opção e fui tratar da vida. E na época tinha um banco de investimentos barra private equity americano chamado DLJ, Donaldson, Lofkin & Genret, que tinha se estabelecido, acabado de se estabelecer aqui no Brasil e queria mudar a liderança. E aí me convidou, me entrevistou e queria falar comigo. E aí eu fui lá entrevistar o Head Investment Bank, que era um cheio chamado Tony James, que hoje é o CEO da Blackstone, que é das mentes mais brilhantes com as quais eu lidei na minha carreira. E o Tony me entrevistou junto com o outro diretor, que era o Garrett Moran, e disse, e aí o que você quer que eles façam? O que você quer no Brasil? Ele falou, não temos a menor ideia. Se você achar, faz o seguinte, se você acha que dá pra fazer, faça um business plan e nos apresente. E aí eu, porra, legal, bacana, aí eu fui lá e escrevi um business plan propondo, curiosamente, que ele fizesse uma coisa que não é muito diferente do que nós temos aqui, que era uma combinação, que era, digamos, uma boutique local com brasileiros, com massa crítica, alavancando em todas as competências que o DLJ tinha na época. Eu apresentei, ele gostou, me contratou e disse, ah, então vai e executa. Eu tinha 35 anos, sinceramente, me deu um frio na espinha, desgraçado, mas... E essa é uma outra característica, né? Porque, ah, não, você faz as coisas, sempre fiz, mas não é que sem, sem uma angústia ou sem... Então, também essa coisa de achar que as pessoas que vão fazendo não sofrem, não ficam angustiadas ou nem... Ficam! Outro dia eu estava falando aqui com um executivo que eu estava querendo promover, ele disse, é, é um passo e não sei o quê, eu falei assim, ah, meu amigo, todo o passo que eu dei também fiquei com medo, entendeu? Não é que... Agora a gente faz, está preparado, enfrenta e vai. E assim foi. E a experiência no DLJ foi muito legal, eu fiquei lá três anos, fizemos várias coisas bacanas, acho que talvez a mais, assim, relevante tenha sido a venda. Ambev nos contratou, já Ambev, depois do Merge, nos contratou para vender a Bavária, que a gente acabou, a marca Bavária, que a gente vendeu para Molson na época, mas fizemos várias outras coisas. E aí o Credit Suisse comprou o Garantia em 98 e comprou o DLJ no final de 2000. Aí eu virei de só. Não dá para, acabei de sair, não dá para voltar. E aí, então, eu fui para o Salomon Smith Barney. Hoje, Citigroup Global Markets, fui tocar o banco de investimentos do Citigroup. Também, aí, também, desses personagens que você tem, acho que no DLJ tive a felicidade de encontrar lá o Tony James, um líder fantástico, um cara que, pô, por quem eu tinha enorme admiração e que me deu um apoio incrível enquanto eu estive lá no banco, etc. No Citigroup, ou Salomon, na época, fui trabalhar com outro profissional, que era a Rede América Latina, que é o Carlos de Marans, que é um sujeito também que foi uma, assim, coisas boas, né? Você lidar com gente que você respeita, que você se dá bem. E, enfim, trabalhamos e tive uma experiência fantástica no CIT. Aprendi muito na área de crédito, aprendi muito sobre grandes organizações, essa coisa, porque aquilo é um monstro, é um negócio. Na época, quando eu entrei, antes dessas crises todas, era a maior instituição financeira do mundo, o resultado da fusão do Salomon com a Smith-Borne, com o grupo Travelers, com o Citibank. Então, era um financial supermarket.